Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Inter e nesse vídeo aqui te contar sobre o Oscar. E por que o Oscar? Porque ele ressurgiu, reapareceu. Nos últimos dias, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando sobre uma possibilidade real e concreta de retornar ao futebol brasileiro. Antes, quando o Inter, lá atrás, no finalzinho do ano de 2023, né, que agora a gente já está entrando no final de 24, um ano atrás, o presidente Marcelo tinha feito um contato com o jogador, a ideia dele inicial era retornar para a Europa. Mas agora, uma nova entrevista do Oscar dá indício, pinta ou sensação de que o futebol brasileiro está na pauta. Mas o Inter, por óbvio, tem muitos concorrentes. Bom, gente, o Oscar deu uma entrevista, tá? Explicou nessa entrevista para a galera da Folha de São Paulo, de São Paulo, que ele está há oito anos no futebol chinês e que quer voltar para perto da sua família. Contou, inclusive, e esse eu acho que é um detalhe que faz toda a diferença da questão da gente falar, ele dizendo, olha, eu moro hoje muito longe, a minha mãe está ficando mais velha, as minhas irmãs estão com filhos, eu quero estar mais perto da minha família para ter contato com eles. Não é só, não é uma questão de ele, só ele, a esposa ou filhos, nos casos dos jogadores. Ele quer estar perto de familiares, que é uma coisa que ele nunca teve, ele vem para cá com o Inter muito novo, né, sai de São Paulo, vai para Londres, depois China e já está há oito anos no futebol chinês. Até por isso ele não vai ficar lá no seu clube. Disse claramente que a equipe chegou a fazer planos para ele, para quando ele aposentar, ele virar dirigente, ele não quer, nesse momento, ir para o futebol chinês, até porque ele quer continuar jogando nessa situação. Mas, claramente, o Oscar disse, tem possibilidades no Brasil e também em mercados da Europa. Eu não imagino que aos 33 anos ele vai conseguir times e clubes tipo Chelsea, que ele jogou, né, eu não acho que vai ser isso. Mas daqui um pouco um Sevilla, um Vídea Real, sei lá, pega aí um Nottingham Forest na própria Premier League, que ele tem nome, né, jogou muito tempo no Chelsea, isso pode acabar acontecendo. E ele está vendo essa situação. Agora, aqui tem um ponto importante. O jogador ainda não definiu, mas quando ele abre a possibilidade de quer ficar perto da família, Bom, eu sei que, tá, Europa, para o Brasil é bem mais fácil de tu fazer Brasil-China, né, é mais palpável. Ainda mais para jogadores de futebol que tem grana, pega a mãe dele, bota num voo primeira classe, ela está lá e é bem mais tranquilo. Tudo bem, mas quando ele abre a possibilidade de quer estar perto dos familiares, é óbvio, ele é de Americana, no interior de São Paulo, tá, e a família é de lá mesmo. E até hoje mora lá, segundo a informação que ele passa. Então isso, de alguma maneira, abre um espaço maior para o futebol do Brasil. A definição deve acontecer rápido, porque ele diz que ele e a esposa estão bem ansiosos para definir a sua vida, que eles estão, que essa escolha, ela, ela, ela está sendo... Eles querem definir isso logo. Ficou nítido na entrevista isso. O Campeonato Chinês acaba em novembro. E a tendência é que até o final de novembro, ou seja, outubro, setembro já está, né, outubro está batendo a porta, setembro já está acabando. Então provavelmente em um, dois meses a gente vai ter uma novidade sobre a sua vida. Tem um detalhe importante, que o Oscar fala em seleção brasileira. Aos 33 anos, ele chegou a jogar a Copa de 2014. Por curiosidade, passou na minha TV, eu vi o 7x1 novamente, ou boa parte do 7x1, aqueles minutos inacreditáveis, quando a seleção levou um monte de gol. E o gol do 7x1 foi dele. O gol do 7x1 foi dele. A Copa de 2014 ele jogou. E de lá para cá não foi mais convocado. Ele acha que pode voltar para a seleção. Relembrou que tem 33 anos somente, que qualidade para jogar futebol ele tem, mas que o pessoal, por estar na China, acaba não convocando. Hoje nem passa o Campeonato Chinês aqui no Brasil e tudo mais. Relembrou que já trabalhou com o Dorival aqui no Inter, que é amigo do Lucas Silvestre, que visitava ele quando ele morava em Londres. O Lucas Silvestre é auxiliar do Dorival e filho do Dorival Júnior e tudo mais. Então isso vai motivar. E a escolha de onde ele vai jogar vai passar também, por ser se o lugar tem a possibilidade de abrir uma porta para voltar à seleção brasileira, que é também o que ele quer. Bom, o Oscar está com a vida completamente feita. Só para ter uma noção, ele ganhava mais de 10 milhões de reais por mês na China. Ele tem, ou tinha há pouco tempo, antes de estourar essa loucura da Árabe Saudita, o terceiro maior contrato do mundo de jogador de futebol. Perdia para Messi e Cristiano Ronaldo. Aí depois, obviamente, agora veio Neymar, Narada, essas coisas malucas, mas ele ganhou muito dinheiro lá. E oito anos, ele deve estar batendo bilhão na conta. Não sei a conta dele, mas só para te situar aqui. A questão não é só grana para ele. É onde é que ele vai se sentir melhor. Daqui um pouco, ah, voltar para o São Paulo, que é o lugar que vai estar mais perto da família. Ou o Flamengo, que ele já negociou. E até o Inter, por toda a história. O Inter está na parada. O ano passado, eu achei até interessante, o Jairo Vim, que é repórter do canal do Baldasso, vazou a informação ano passado que o Inter tinha conversado com o Oscar. E que tinha uma tentativa. Depois, tempos depois, o presidente Barcelos deu uma entrevista para ele e o presidente Barcelos acho que meio que escapa e diz, ah, Jairo, um dia eu falei para ti que eu estava conversando com o Oscar. E o Jairo disse, ó, eu não tinha falado para ninguém, mas quem me passou a informação foi o próprio presidente Barcelos. Gaveta do JB aqui. Para a galera ver como é que é. Às vezes a gente passa a informação, o cara disse, está mentindo. É o próprio presidente que passou. O presidente do clube passou isso para o Jairo Vink. Mas daí o Jairo Vink, naquela época, teve que matar o peito. E aí depois o presidente confirmou que foi ele que passou a informação para o repórter. E sim, o presidente Barcelos falou diretamente com o Oscar e tentou começar uma conversa para que, ó, se for voltar para o Brasil, o Inter tem que estar na tua lista aí. Tem que, pelo menos, botar a proposta do Inter na frente. Então, o Inter está tentando viabilizar o seu retorno. E por isso, por essa novidade dele querer ficar perto de Americana, né, se for o mais perto possível, seria São Paulo, né, voltar para São Paulo. Mas, enfim, tem também o Flamengo, tem o Inter, ou até uma Europa, dependendo do que é a vida do cara. Mas, em coisa de dois meses, nós devemos ter a novidade sobre o futuro, o esclarecimento exato sobre o futuro do Oscar. Beleza? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.